Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Billy X responde a DJ Ives e a Zé Vaqueiro E também eu vou mostrar pra vocês que Tiago Sina saiu da banda Dois Amores Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Heasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, a primeira notícia que eu mostro aqui pra vocês É envolvendo a banda de A Rocha Dois Amores Depois de 10 anos na frente da banda, Tiago Sina usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram para avisar todos seus fãs e seguidores Que ele não vai fazer mais parte da banda E ele deixou um vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Tiago Sina E hoje, dia 4 de janeiro de 2021 Venho através desse vídeo deixar uma mensagem Pra todos os fãs, admiradores e contratantes da banda Dois Amores Que a partir de hoje eu não faço mais parte da banda Dois Amores Eu, Tiago Sina, que passei 11 anos da minha vida Lutando, sonhando e acreditando junto com Sandro e junto com Jerônimo Nesse projeto chamado Dois Amores Quero aqui agradecer primeiramente a Deus Agradecer também ao meu irmão Sandro Agradecer ao Jerônimo Hoje eles que vão estar tocando pra frente Esse projeto, um projeto que eu amo também Esse projeto e quero desejar uma boa sorte pra cada um deles Que Deus possa estar abençoando Não foi fácil pra mim tomar essa decisão Mas hoje sigo a minha vida com o meu projeto chamado Tiago Sina Tá certo? A vida não para, o caminho não para, a trajetória não vai parar Tá certo? Quero aqui agradecer a todos os fãs Toda a galera que admira o meu trabalho Admiro o trabalho da banda Dois Amores Conto com cada um de vocês pra estar me ajudando Pra estar me fortalecendo mais e mais no dia a dia E fortalecendo também toda a equipe da banda Dois Amores Quero agradecer toda a produção da banda Todos os músicos, todos os envolvidos Tá certo? De coração, todos os contratantes Todos os fãs Muito obrigado, de verdade Quero que vocês colem comigo também nesse meu novo projeto Nessa minha nova trajetória Que se chama Tiago Sina Quero agradecer a Deus mais uma vez Obrigado Obrigado Sandro Obrigado Jerônimo Tamo juntos Que Deus abençoe vocês E o projeto Dois Amores Tá certo? Tchau, tchau E tamo juntos Aguardo os próximos capítulos Tiago Sina Pois é rapaziada Como vocês viram aí Tiago Sina falando aí Sobre o seu desligamento da banda Dois Amores Eu e o Emerson Isley Só desejo a Tiago muito sucesso Que agora no ano de 2021 Ele consiga estourar em todo o Brasil Gente, se você tá chegando aqui agora no canal E não é inscrito É só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho e notificações Para você não perder nada Que eu posto aqui E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o Zé Vaqueiro Esse caso rendeu nas redes sociais E até hoje está rendendo ainda Billy X Que é um dos vocalistas da banda Bond do Maluco Acabou usando suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para falar também sobre esse caso aí Que tá acontecendo Várias pessoas falando coisas aí Sobre o DJ Ives Que o DJ Ives tá deixando gente desempregada Mas enfim Eu vou deixar esse vídeo aqui Que Billy X deixou pra vocês Vamos ver Fala, bom dia galera Tô aqui na correria Marcaram um vídeo hoje agora Perguntando o que eu achava das produções Do DJ Ives Porque o cara tá querendo tomar o palco Cara, eu vou ser bem claro no que eu acho Eu acho o cara um mago Né? Porque acho que quem mais sofreu na história Meu, não tem Barões Desculpa, não tem Zé Vaqueiro Para com isso Quem começou com essa história de teclado Foi bonde do Maluco Com pisadinha Que agora virou piseiro Parece que as pessoas não tem memória E ficam, sabe Querendo criar história Entendeu? Eu vou falar pra você Eu acho que, meu O teclado tá aí Ele é um ritmo Ah, mas porque corta, tira a música Não sei o que Cada um tem sua história Ué, gente O Brasil é tão grande Não vai faltar trabalho pra músico Músico bom não tá desempregado Você entendeu? Agora fica essa galera Desse falatório Ah, porque tirou os metais Ah, porque não sei o que O problema é que é o seguinte Tem músico Não é todos Mas tem músico Que quando tá na estrada É cheio de história Cheio de problema Quem tem banda Sabe do que eu estou falando Gente, como tem gente problemática na estrada Aí vem o cara com o teclado Que faz a parada acontecer É mérito de quem sabe fazer Eu estourei aí 13 músicas O bom do maluco foi, eu acho Talvez uma das bandas A não ser barões agora Que estourou um CD inteiro, gente Com o teclado A gente colocava um sax Então aí vem DJ Ives Uma mega produção Mega que eu falo É conhecimento Não basta você ligar um teclado E fazer ritmo, não Existem umas histórias Acompanha o cara Vê o que ele faz E distorce uma sanfona Ele tem as ideias Pô, e é o cara do momento Então queria eu Estava produzindo com o DJ Ives Então vamos parar, gente Quando começa essa inveja Essa picuinha Eu estava vendo Barões na Pisadinha hoje Um bilhão de views Isso é muito bom para todo mundo Não interessa se é músico Não interessa se é músico Não interessa se a música Está entrando no mercado Nacional e internacional Então para, gente De criticar E vamos somar Você entendeu Você que fica aí Sabe só cutucando Ah, porque o cara tirou o batera Ah, o cara Não, tirou E aí O batera vai para outro lugar Vai atrás Cara, o sol nasceu para todo mundo Ninguém é obrigado Estar com alguém Que não está insatisfeito Ou que não é legal E o projeto é novo Esse piseiro É uma coisa mais eletrônica Você entendeu Tenta fazer um piseiro Você vê aí Com banda Fica legal? Fica Mas não é os timbres do eletrônico Então vamos parar de criticar O cara que é o seguinte Que abriu o mercado Tem Rod Bala produzindo DJ Ives Que é mesmo para mim Number one Não tem conversa Mas velho O cara está colocando As músicas de todo mundo No mercado Entendeu Não importa se é teclado Ou não Meu Eu aprendi uma coisa na minha vida Para mim falar mal de alguém Eu tenho que ser melhor Do que esse alguém Naquilo que ele faz Ponto Valeu galera Pois é rapaziada Como vocês viram aí Billy X fazendo fortes declarações Só uma coisa aí Que eu não concordei muito bem com ele Não sei Que eu que não sei até o momento Ele falou que assim Quem começou com essa aula de teclado Foi eles Eles foram um dos primeiros artistas Assim Que estourou um CD todinho Mas se eu não me engano bem Aqui agora E com as minhas pesquisas O primeiro Cantor assim Que estourou um CD todinho No teclado Com pisadinha Na minha concepção E através do meu conhecimento Foi Nelson Nascimento Mas possa ser Que eu esteja errado Sobre isso Se você está assistindo esse vídeo E acha que eu estou errado Ou certo É só comentar aqui embaixo E comente aqui embaixo também Para você Qual foi o primeiro cantor Que estourou um CD todinho No piseiro Ou na pisadinha Comente aqui E poste seu comentário Ele é muito importante Bom dia de vídeo Eu estou por aqui Muito obrigado Espero no próximo Tamo junto E aí